O que a gente pode fazer? Dicas de quais estímulos e como brincar e estimular seu filho em casa, o seu bebê de um ano de idade. No vídeo anterior, eu falei sobre alguns marcadores importantes para sinais de autismo em bebês, certo? Mas o que eu posso fazer para estimular meu bebê? Para que ele interaja mais, para que ele seja mais feliz, para que esse cérebro fique rico em sinapses, em desenvolvimento, rico, cheio de estímulos que sejam benéficos para ele. Muito bem, eu fiz uma lista de coisas que todos os pais podem fazer em casa, que são simples, que a gente já sabe, mas que tanta coisa que a gente lê, tanta coisa que a gente ouve quando a gente está grávida, quando a gente tem neném, que o dia a dia é tão rápido, é tão operacional, a gente precisa limpar, sobreviver às noites mal dormidas, precisa cuidar daquele ser que às vezes a gente esquece de fazer esse algo a mais. E não faz de forma consistente. Do que eu estou falando? Eu estou falando de algumas coisas que a gente pode fazer todos os dias para se conectar mais e melhor com o nosso filhote, com o nosso bebê. Porque essa conexão vai trazer muitos ganhos cognitivos e emocionais para o nosso pequeno. Quando eu falo em se conectar com o seu filho para brincar, para estimular, para ter um momento com ele, é muito importante que em primeiro lugar você lembre e repita esse mantra, eu não sou professor do meu filho, eu não sou professor do meu filho. Porque toda vez que a gente vai brincar, a gente tem a sensação de que a gente precisa ensinar. E um bebê aprende explorando, aprende buscando o que ele precisa naquela fase do desenvolvimento, aprende sozinho. E o professor vai ter o papel dele mais para frente lá na escola, você é mãe, mãe, você é pai, você está ali para estar presente, só esteja ali. Então o que a gente pode fazer para estar ali de uma maneira benéfica e construtiva? Primeiro item, leia histórias e livrinhos para o seu filho todos os dias, todos os dias, desde que ele é muito pequenininho. Ah, mas ele não entende ainda, ele não vai saber, mas ele pega melodia, ele pega entonação, ele começa a ver cores, ele sente você presente ali com ele. E a partir de um ano de idade, sim, desenvolvimento da linguagem, é de crescimento aí, muito rápido, exponencial. Então é importante, leia um livro, pelo menos infantil, com a criança todos os dias. E a criança gosta muito quando a gente repete o mesmo livro. Então tá tudo bem se você tem poucos. A criança adora previsibilidade, adora que você leia de novo. E sempre o mesmo não tem problema nenhum. Então leia, mostra as imagens, faz os sonzinhos, isso é muito eficiente. Em segundo lugar, uma outra coisa que é extremamente importante, é você narrar e descrever tudo que você vai fazer com o seu bebê. Toda vez, por exemplo, que você for pegar o seu bebê, diga para ele, a mamãe vai pegar você, colocar no colo. Então, vamos lá na cozinha, cozinha, agora a mamãe vai trocar sua fralda. Vou limpar, com licença, explica para ele, narra para ele, antecipa para ele tudo que vai acontecer. Isso tudo, até agora, a gente está falando sobre estimular a linguagem, estimular a conexão, estimular a previsibilidade, diminuir a ansiedade e fazer o vínculo, a confiança do seu filho em você. Saber que ele pode contar com o que você está falando. Isso tudo vai estimulando um monte de coisas importantes nesse cerebrinho, nesse serzinho pequeno. Terceiro ponto importante para a gente fazer todos os dias, nesses momentos que você vai, obviamente, esqueci de falar isso no começo do vídeo, mas a gente vai desligar celular, a gente vai tirar o celular de perto. Não deixa ali, acendendo a luz para você dar uma olhada, ou você está com o seu filho, ou você está no celular. O celular atrapalha demais a interação, demais, demais, demais. Então, você vai estar ali com ele, repita tudo o que seu filho disse. Com um aninho de idade, ele começa a falar as palavrinhas, é importante que ele já tenha, pelo menos aí, algumas palavrinhas para relacionar com mamãe, papai, com as coisas mais familiares do dia a dia e do ambiente dele. Quando você perceber que ele quer, por exemplo, um caminhão, repita o que ele diz. Quando ele fez, ah, diga, caminhão, filho, você quer o caminhão amarelo, entendi. Trator, a bola, entendi, está aqui. Quando ele estiver bravo, narre e descreva os sentimentos. Esse é o quarto item, não menor importância do que os anteriores. Narrar sentimentos, começa a ensinar para a criança, discriminar o que ela está sentindo. Então, também diga o que ela está sentindo. Então, fala, você está muito bravo, você ficou chateado, está chorando, está feliz, está feliz que a mamãe pegou o seu trator amarelo. Entendi, meu filho. Outro item, quinto item muito importante. Deixa seu filho fazer bagunça, deixa teu filho tirar as coisas do armário, bater, jogar. Ai, mas eu moro em apartamento, tenho vizinho no andar de baixo. Ok, até as 10 da noite a gente pode flexibilizar um pouco, né? É muito importante, principalmente crianças que moram em apartamento, que elas tenham liberdade de poder fazer bagunça. A gente se preocupa em não deixar sujar. A gente se preocupa em não deixar as comidas caírem no chão. A gente se preocupa em fazer bagunça e ter que arrumar tudo de novo. Mas é assim que as crianças aprendem. É assim que as crianças testam hipóteses. É assim que elas vão entendendo como o mundo funciona. Se a gente restringe, deixa ela... Não, não, não. Você só pode fazer aqui, ó, com seus brinquedinhos neste lugar. Você restringe demais o que ela vai aprender e você reduz esse repertório comportamental e cognitivo de aprendizagem. Então, deixa essa criança livre. Não é só quando você estiver no parque, no final de semana, que dá pra você levar. É todos os dias. Explora o ambiente. Deixa o ambiente seguro e deixa essa criança buscar. A mesma coisa vale pro próximo item, que é deixa a criança explorar os alimentos. Deixa ela amassar, pegar com a mão, sentir o peso, a textura, o cheiro, como a temperatura daquele alimento. É muito importante pra o desenvolvimento da alimentação que essa criança conheça a casca, conheça liso, áspero, meleca. É muito importante. Então, libere aí. Coloca um tapete de plástico embaixo, mas deixa essa criança explorar os alimentos. E antes da última dica, curte esse vídeo pra que ele possa chegar e ajudar mais pessoas. E por último, também não menos importante, cante canções pro seu filhote. Em tudo que você puder contextualizar. Então, todas as vezes que você tiver assim uma oportunidade, você vai trocar ele. Faz uma musiquinha pra aquele momento. Ele vai tomar banho. Faz uma musiquinha pra aquele momento. Isso dá também previsibilidade. Ele já associa. Hum, quando vem essa musiquinha é porque vem tal coisa que eu tenho que fazer depois. Incentive seu filho a fazer gestos e ações pra simples coreografias das musiquinhas. Criança com um aninho de idade já consegue fazer as mesmas ações pras mesmas musiquinhas. Gente, se a gente conseguir fazer 15 minutos por dia de um pouquinho de tudo isso, vocês não têm noção dos ganhos, do enriquecimento que isso é pro cérebro de um bebê. Quanto mais você fizer, melhor. Escreve aqui embaixo o que mais você tem de ideias. O que mais você faz com o seu filho que funciona. Dá um joinha e se inscreve no canal. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.